Lúbio 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 Pronto e tá pra me dar o bote, vai ser um caos bem sério Não me venha com lorote, comigo fazer mistério Que se tu me errar o bote, vai cair no cemitério Tá cá, e eu fico com a herança, velho Tem que vingir a cachorra, trata bem da bobozinha Se não te vai fumar praga, pior que praga de madrinha Pra te voltar a comer esterco no puleiro da galinha Pra voltar a comer esterco no puleiro das galinhas Eu me chamo louco mau, papador das vovozinhas O famoso papo a tudo, o papar a monainha Papo a lá e papo a aqui, papo a aqui e papo a lá Vamos parar com esta trova, pra eles não nos papar Papo a lá e papo a aqui e papo a lá Vamos parar com esta trova, haha Pra eles não nos papar Conheceram papudos Conheceram papudos